A presidenta Dilma Rousseff está a caminho da cidade de São Paulo, onde participa do velório do filho do governador do estado, Geraldo Alckmin. Tomás Alckmin faleceu nesta quinta-feira, vítima de um acidente aéreo. Outras quatro pessoas também morreram na queda do helicóptero, onde estava o filho caçula do governador. O Palácio do Planalto divulgou nota de pesar, onde a presidenta Dilma Rousseff presta solidariedade aos pais, familiares e amigos das vítimas do acidente. Tomás Alckmin está sendo velado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, até as duas horas da tarde. De lá, o corpo segue para Pindamonhangaba, também em São Paulo, onde será enterrado. Ellen Bernardes, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto